Olá pessoal, meu nome é Marcos, eu sou o atual diretor de projetos aqui na Byron Solutions 2022 e finalmente eu vim falar para vocês aqui sobre JavaScript, uma linguagem extremamente usada hoje em dia para a criação de websites. É extremamente importante que vocês conheçam, tenham essa base dessa linguagem para poder avançar para o próximo nível aqui na Byron que é aprender React, que é uma biblioteca de JavaScript, um framework e então vim aqui passar o básico que vocês precisam saber para adentrar no desenvolvimento web com React em si, tá bom? Antes de mais nada, vocês precisam ter instalado isso daí no seu computador, o Node.js, certo? Por quê? O que acontece? O JavaScript é uma linguagem, como eu falei usada para criar websites, assim como HTML e CSS. HTML e CSS nem são linguagens de programação, são mais linguagens de marcação. Já o JavaScript ele vem para complementar essas outras duas e é uma linguagem de programação em si. Mas quem interpreta essa linguagem, o JavaScript, quem entende JavaScript é o seu navegador. Tanto que se você vier aqui em inspecionar aqui no Google Chrome, aqui em console você pode rodar código JavaScript aqui. Se eu quiser fazer, por exemplo, um console.log que a gente vai aprender o que é já já. console.log hello. E apertar enter, ele roda esse código, ele apareceu no terminal hello. Se eu quiser declarar uma variável aqui dentro, coisa que a gente também vai ver aqui, e enfim, vou falar aqui que essa variável tinha um valor 6. Tudo isso a gente vai ver mais pra frente, mas é pra mostrar pra vocês que aqui dentro do navegador existe um interpretador de JavaScript, mas nós vamos trabalhar com JavaScript localmente na nossa máquina, e o nosso computador não entende JavaScript, então ele precisa do Node, certo? O Node ele vai servir como esse interpretador de JavaScript pra gente. Baixe então o Node.js, entre aqui em nodejs.org, tem um tutorialzinho que a gente deixou aí na guia de capacitações na wiki, então é só seguir esse tutorial dependendo do seu sistema operacional, mas é bem simples. Aqui é só clicar aqui na versão mais recomendada, no caso aqui é 16.17 e seguir nos passos que ele vai instalar certinho pra você. Pra você testar se ele realmente instalou, vem aqui, abre um terminal qualquer no seu computador, pode ser o PowerShell, como eu tô abrindo aqui, mas pode ser qualquer terminal aí, e escreva um Node-V. Beleza. Se ele retornar isso, quer dizer que deu certo, o seu Node está instalado e deu tudo certo, tá rodando. Depois de instalar o Node, o que que a gente vai precisar fazer? Abrir o nosso VS Code, tá bom? Aqui o nosso VS Code aberto, eu já criei uma pasta chamada jscurso, então criem uma pasta aí pra vocês, pra colocarem os arquivos e abro um VS Code dentro dessa pasta. Aqui dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo aqui chamado hello.js. .js é a extensão de arquivos JavaScript, então você vê que que o VS Code até já identificou aqui, que a gente tá trabalhando com JavaScript. E, enfim, tendo aqui um arquivo criado, a gente já pode colocar o nosso primeiro código JavaScript aqui dentro. Vou repetir o que eu fiz ali no terminal do navegador, ali no console do navegador, e colocar um comando bem famoso no JavaScript que a gente vai usar bastante, que é o console.log. Esse comando vai basicamente printar ali, vai colocar no console, no terminal, né, aqui no terminal quando a gente rodar esse código, o que a gente quiser, né, o que a gente colocar aqui dentro. Então, se eu colocar aqui um hello world, clássica frase de programador, colocar esse código aqui, quando a gente rodar esse código, ele vai ter que printar hello world aqui no terminal. Vamos ver se isso acontece. Como nós vamos executar este arquivo? Abra um terminal do VS Code, pra quem não sabe como abrir, é você vem aqui em terminal, em new terminal, ou se você já tiver aberto um, você vem aqui em view e pede pra ele mostrar o terminal. No meu caso, eu já tinha aberto um, né, então tá aqui em view. Aqui, então, a gente vem e coloca node e o nome do arquivo, hello.js. Como eu falei, o node vai executar esse arquivo pra gente, vai interpretar ele e vai colocar aqui no, e vai, né, executar tudo que tiver escrito aqui. No caso, só tem uma linha, né, console.log, vamos ver o que ele retorna pra gente. Maravilha! Console, é, hello world, ou seja, deu certo. Ele tá executando o código, é, viu que a gente, que a gente pediu pra ele printar no console, né, se eu colocar qualquer outra coisa aqui e o rodar de novo, vocês vão ver aqui, ele vai printar ali o que a gente trocou, ou seja, ele tá rodando certinho. E é isso, gente, pra essa aulinha, só pra gente realmente se adaptar aqui, ver como que a gente vai preparar o ambiente e rodar o nosso primeiro código. Na próxima aula, a gente começa realmente a ver as funcionalidades do JavaScript. Valeu!